Boa noite, Passos! Quatro noites para entrar para a história. Pela primeira vez, o Festival Nacional da Canção desembarcou na cidade de Passos. Em formato híbrido, o público participou presencialmente, seguindo todos os protocolos sanitários. Em um telão, as 55 músicas classificadas foram apresentadas. E todo o evento foi transmitido ao vivo para o canal do festival, assistido em todo o mundo. Primeiramente, é só gratidão. Agradecer pelo festival, ter acreditado em Passos e hoje a gente poder colher esses frutos de dias maravilhosos. Foi muito bom para a cidade de Passos. Veio de acalhar aquilo que nós precisamos, autoestima para o nosso povo. Então esse Festival Nacional, como eu disse, veio para dar um novo ânimo na nossa cidade. Muito bom! O evento abre portas para compositores de todo o país. Nesta edição, foram 1.310 inscrições. 55 foram apresentadas em três noites de evento. E as 17 grandes finalistas foram premiadas na última noite. Do 11º ao 17º lugar, as classificadas levaram R$ 1.500,00 cada uma. Do 6º ao 10º lugar, cada música ganhou R$ 2.000,00. O 5º lugar ganhou uma premiação de R$ 3.000,00. E o 4º lugar ganhou R$ 7.000,00. Teve prêmio ainda para o melhor intérprete. John Miller e Mazin Silva, de Blumenau, Santa Catarina, levaram para casa R$ 3.000,00 com a música A Cara do Rei. Em 3º lugar, a música Tanto Pra Chear, de São Paulo, levou o troféu e R$ 10.000,00. Em 2º lugar, a música Nó de Marinheiro, também de São Paulo, levou o troféu e o prêmio de R$ 15.000,00. O 1º lugar, além do cobiçado e lindo troféu, Lamartine Babu. E a grande vencedora da 51ª edição do Festival Nacional da Canção. E que levou o cobiçado troféu Lamartine Babu e R$ 20.000,00 em premiação, é da Bahia. A música Qualquer Outra Coisa, de Marcos Marinho, Aquiles Neto, com interpretação de Caim, foi a grande vencedora do evento. Eu tenho alimentado aqueles medos, eu tenho mesmo uma coragem surda. Além das músicas premiadas, artistas consagrados ainda passaram pelo palco do festival para levar ao público a certeza de que a música e a arte movem o mundo. A música e a arte movem o mundo. E artistas podem se preparar, porque em 2022 tem mais Festival Nacional da Canção. Não, sem dúvida, a expectativa é essa. E se Deus quiser, né, essa pandemia já vai ter dado um sossego para nós, a gente poder fazer com o público mesmo, o pessoal todo participando. É o que a cidade de Passos espera. Se Deus quiser, ano que vem vamos estar juntos. Estamos torcendo para isso. E eu faria tudo diferente, mas se fosse não seria a gente.